A preta velha vovó Maria Conga ensina assim. Camomila pode ser borrifada em casa para quebrar maldições e feitiços explosivos lançados sobre ou em casa. A água da flor de laranjeira é projetada para evitar o mal, a malignidade e todas as formas de má sorte. Entrar em contato com as natureza. Sopre folhas secas de tomilho ao vento. Canela, pimenta preta, alecrim, sálvia, alho, sal, camomila. Combinar, moer e polvilhar em torno das portas e janelas para banir a energia indesejada e impedir a entrada dessas energias no futuro. O cacto usado para proteção e banimento. Pode ser misturado com outros símbolos de banimento para proteção. Pimenta do reino, açúcar e sal grosso dentro de uma caixinha. É um ótimo repelente para as visitas negativas. Deixe o amuleto em um local discreto. Quando a visita for embora, descarte a caixa no lixo fora de casa. Coloque um dente de alho embaixo da cama. Cadeira. Despertando-o para tirar e absorver mal, o mesquinho é o desagradável. Hortelã, cascatas de laranja, canela e água da chuva. Misture no caldeirão fervente. Lave a casa, convidando a autoridade e dinheiro para a sua vida. Plante trevo de forfolhas em volta da casa para banir espíritos indesejáveis. Adicione sementes de erva doce nos incensos e defumadores. Misture-os para limpar e purificar. Na água do seu banho para limpar a mente e purificar o corpo. Canela. Em uma quinta-feira, dia de Júpiter, prepare um banho com um pedacinho de canela em pau, casca de laranja e louro para atrair sucesso, fartura e prosperidade, além de proteção para os ganhos conquistados. Alecrim. Em um domingo, dia do sol de lua crescente, faça um banho de alecrim para combater as energias negativas, auxiliando na purificação, limpeza espiritual e energização. Tomilho. Em uma terça-feira, dia de Marte, faça um banho de tomilho caso tenha um objetivo que parece difícil de concretizar. Essa erva trará força e ajudará a mente a manter uma atitude positiva, para que você consiga ter o foco necessário para conquistar o que deseja. Hortelã. Em uma segunda-feira, dia da lua, prepare um banho de hortelã para trazer cura, favorecer a boa saúde e gerar vitalidade. Camomila. Em um domingo, dia do sol de lua cheia, prepare um banho de camomila para trazer calma, relaxamento e paz, além de gerar alegria e otimismo, afastar os medos e eliminar o estresse emocional. Casca de alho. Em um sábado, dia de Saturno, de lua minguante, prepare um banho de alho para eliminar as energias negativas e estagnadas e criar um escudo energético protetor. Se você gostou, deixe adorei as almas nos comentários e nos siga para mais vídeos como este.